A Anvisa inova e cria o bulário eletrônico, com as novas regras das bulas de medicamentos. A medida atende a resolução número 47 de 2009. Inicialmente, mais de 200 bulas vão ter novo formato. Entre as mudanças estão letras maiores, informações mais claras e conteúdos padronizados. A nova medida determina também um formato especial de bulas para deficientes visuais e auditivos, como braile e letras maiores. A partir da publicação do bulário eletrônico no site da Anvisa, os fabricantes de medicamentos genéricos e similares têm até 180 dias para adequarem seus produtos. Maiores informações no site da Agência de Vigilância Sanitária, www.anvisa.gov.br.